Música Seja muito bem-vindo aos Campeonatos Nacionais de Cross Longo, prova para os séniores nessa vertente e também para as categorias de juvenis e juniores. Um cenário praticamente ideal, Almeirim, a terra de uma das grandes provas de estrada em Portugal, os 20 quilómetros de Almeirim e uma localidade também bastante ligada ao atletismo, sobretudo na vertente do meio fundo e fundo, que é esta que está aqui em questão para o Quarta Mata. A primeira prova que apresentamos é a de juvenis para o lado feminino, que lembramos que este tipo de competição normalmente vai dando uma grande predominância das atletas de fora das maiores cidades e aqui viemos a ter de facto uma competição equilibrada até certa altura, que envolveu fundamentalmente Eduarda Barbosa da Casa do Benfica de Paredes, uma atleta juvenil no seu último ano, atletas nascidas em 1998 e em 1999. Também Esther Madueca, uma atleta belga que está aqui em representação desde há muito tempo de um clube português, ela que está no Arneirense, um clube da Associação de Atletismo de Leiria e depois Soraya Tavares do Grupo Desportivo de Cavadas, clube da Associação de Atletismo de Setúbal. Atletas a espalhar-se ao longo deste percurso. Tínhamos aqui atletas que já tinham estado o ano passado na competição para a juvenis, nomeadamente a Eduarda Barbosa, que foi a 4ª classificada em 2014, mas também a Esther Madueca, a 2ª nesse ano de 2014. Essas atletas aqui procuravam de novo um resultado cimeiro nesta prova, sempre interessante para as revelações normalmente. Grandes atletas portuguesas têm um passado interessante nas categorias jovens e se nem todos conseguem chegar ao escalão principal em condições de se manterem entre os melhores, de facto, bastantes dentre eles e elas conseguem fazê-lo. A prova tinha 4 km de extensão, vamos ver as atletas aqui ainda numa fase de alguma indefinição quanto ao resultado final, que no entanto não tardaria a ter a sua conjugação mais próxima. Aqui uma clivagem entre os participantes, um primeiro grupo a afastar-se das restantes participantes, que eram bastantes, diga-se de passagem, 64 atletas terminaram esta prova para as juvenis femininas. Nesta zona do Parque Zona Norte da cidade de Almeirim, muito bonito, sem dúvida, e promover excelentes condições para a realização desta prova num domingo de muito bom tempo. Algum vento, que sempre tem influência no que respeita à corrida de longa distância, mas condições ótimas para todas as atletas aqui evoluírem. Parte final com o Eduardo da Barbosa já destacada, a atleta da Casa do Benfica de Paredes, a terminar com 14 minutos e 31 segundos como vencedora da competição adiante de Esther Madueca, que é a tal atleta belga do Arneirense, que, portanto, acaba por não contar para a classificação em termos portugueses. Madueca terminou a 11 segundos de Eduardo da Barbosa, o terceiro lugar foi para Soraya Tavares, do Cavadas, que assim fica como segunda portuguesa nestes campeonatos, o pódio em termos de campeonato nacional, fechado por Rita Ribeiro, do Vitória de Setúbal, adiante de Esperança, ela avou como atleta angolana do Benfica. Em termos de classificação coletiva, Vitória da formação do União Desportiva da Várzea, um clube de felgueiras e da Associação de Atletismo do Porto, muito forte no que respeita às provas jovens, elas totalizaram 38 pontos adiante da Casa do Benfica de Paredes e do Maia Atlético Clube. Estamos agora com a competição para os juvenis do lado masculino, competição que tinha mais um quilómetro do que as reparigas, 5 quilómetros de extensão, também há alguns atletas a repetirem participações do ano passado, nomeadamente de Gabriel Ribeiro, do União Desportiva da Várzea, que tinha sido, na época, transato ao 5º classificado. Partida rápida, uma participação bastante elevada, igualmente, aliás, a mais elevada de todos os campeonatos, diga-se passagem, com 130 participantes terminadores, o que é um resultado interessante no que respeita ao lançamento da corrida de longa distância em Portugal, que tem grande tradição, como se sabe, sendo que o Quarta Mato é uma disciplina importantíssima na formação dos atletas, para já, nessa vertente da formação, e também, muito importante, no que respeita ao lançamento de cada temporada competitiva. Uma coisa que tem sido um pouco esquecida, na atualidade, em termos europeus, e que leva a que a Europa esteja muito por trás de outras potências no que respeita ao atletismo nas distâncias longas, no meio fundo e fundo, nomeadamente no meio fundo e fundo, fora dos estádios. Liderança aqui partilhada por vários atletas, Pedro Ferreira, da Casa do Benfica de Paredes, também aqui a procurar chegar a uma dupla vitória nos juvenis para essa formação, David Ferreira, da Escola Pedro Pessoa, de Setúbal, Gabriel Ribeiro do Várzea, Isaac Nader, do Areias de São João, o clube da Associação de Atletismo do Algarve, Filipe Magalhães, também do Várzea, estavam aqui na luta pelas primeiras posições, no que respeita a esta prova, que iria dar um resultado diferente, no que respeita ao pódio, e com a inclusão de uma formação de Lisboa, de um esporte para Lisboa, Benfica, mas também uma possibilidade de União Esportiva da Várzea chegar ao segundo título coletivo no lado masculino. Atletas espalhados, à medida que a competição avança, aqui o pequeno uso de obstáculos naturais, que não infirmam o tendencial plano dos percursos aqui em Almeirim, neste percurso em circuito, portanto, irei e volto, as atletas têm perfeitamente a noção de onde estão os seus colegas de competição. A atleta de atletas aqui mantida por Isaac Nader, do Areias de São João, passam atletas de outros clubes também muito conhecidos em Portugal, com aquela camisola de xadrez. E agora a decisão da prova, com o Pedro Ferreira, da Casa do Benfica de Paredes, a conseguir levar para este clube a segunda vitória no que respeita ao juvenis. Triunfam em 15 minutos e 49 segundos para os 5 quilómetros de prova. David Ferreira, da Escola Pedro Pessoa, de atletismo, a terminar a 6 segundos. O terceiro lugar foi para Gabriel Ribeiro, do União Esportiva da Várzea. Isaac Nader, do Areias de São João, na 4ª posição, 5º de Filipe Mangalhães, do União Esportiva da Várzea. Resultado coletivo para os juvenis. O Várzea ganha também o seu 2º título, no que respeita a esta faixa etária, mas o Benfica consegue colocar-se aqui na 2ª posição, adiante da Fundação Sébio, que fica com a 3ª posição. Estamos agora à partida para a prova Júnior para o lado feminino, corrida com 6 quilómetros de extensão, que foi dominada totalmente por uma atleta portuguesa, assumindo que tenha dupla nacionalidade, nascida e residente em França, Anaís da Silva, a vir para os campeonatos de Portugal, por convite expresso, atleta que foi dominando a prova desde o tiro de partida, sem olhar autenticamente para trás, colocando-se num andamento impossível de seguir por qualquer das suas rivais. E tínhamos aqui atletas com alguma experiência já entre as séniores, porque, por exemplo, a 2ª classificada no final, Joana Ferreira, ficaria em 18º lugar no Campeonato Nacional de Cross Curto, e Sofia Teixeira, que foi a campeã juvenil do ano passado, a este nível interno, também tinha estado nos Nacionais de Cross Curto na guarda, na 22ª posição. Mas Anaís da Silva não teve problemas nenhum em relação às suas rivais, por muito interessantes que fossem as características destas, e gelou-se praticamente desde o início. Esta atleta nascida em Monterreau-sur-Yvon, em 15 de Abril de 1997, ela foi a 3ª melhor atleta francesa no ano passado na prova dos 3.000 metros, fazendo também obstáculos, 1.500 metros e 800 metros. Agora a aparecer um nível completamente diferente, e quem sabe se no médio e longo prazo não teremos aqui uma grande atleta em gestação. Nesta Anaís da Silva, campeã facílima, correndo como individual no tempo final de 21 minutos e 39 segundos e 16 largos segundos sobre Joana Ferreira, enquanto Cristina Freitas ficava na posição número 3 com 22 minutos e 3 segundos. Como vemos, 16 segundos de vantagem é um lapso de tempo enorme, mesmo em 6 quilómetros, no que respeita ao quarto amado. A seguir ao pódio, ficaram Sofia Teixeira, do Várzea e Rita Mineiro, do Kudu. Uma nota interessantíssima para o Centro Desportivo Universitário de Lisboa, que acabou por regressar desde há muitos e muitos anos desta parte a um título no atletismo, desta vez ganhando, de forma coletiva, nas juniores, com um total de 81 pontos, adiante do Clube Oriental de Peixão do Algarve, 85 pontos, e do Núcleo Desportivo de Oeiras, com 91 pontos. Segue-se na nossa reportagem e a transmissão da prova masculina para os juniores, competição também sempre muito interessante, via a dar o outro atleta que a Federação Portuguesa de Atletismo selecionou para os campeonatos mundiais a disputar na China, em Guiang. Ficaram, portanto, os vencedores dos escalões juniores como únicos representantes portugueses, já que não havia atletas dentro dos juniores disponíveis para estarem nessa competição máxima do Corta-Mato, que agora tem lugar de dois em dois anos. Mas já lá iremos, porque desde o início ficou aqui um diálogo interessante na frente, com alguns atletas também bastante experientes já a nível de competição com os juniores. Fábio Gomes, por exemplo, do União Esportiva da Várzea, e como tal foi selecionado para os mundiais do Corta-Mato, tinha sido 29º nos nacionais de cross curto na guarda para os juniores. Também outros atletas lá estiveram a participar. Igualmente, a presença de Jorge Moreira do Sporting Joguia Benfica, que foi o campeão juvenil o ano passado, na temporada de 2014. No entanto, não havia nada a fazer face a Fábio Gomes, União Esportiva da Várzea, como se sabe, Clube da Associação de Atletismo do Porto, disparar na frente com larga vantagem sobre toda a gente, excelente planta atlética para este jovem e apenas mais uma reflexão desse grande clube da formação atlética nas disciplinas de meio fundo e fundo. Apesar do domínio, claro, de Fábio Gomes, a vitória coletiva não iria para o Várzea, ficaria longe de acontecer tal desenlace. Agora, em termos individuais, a vantagem deste homem foi ainda muito mais dilatada do que aquela que conseguiu Anaís da Silva na prova das juniores femininas. uma exibição magnífica e se calhar de todos os campeonatos e relativizando as coisas às respectivas faixas etárias, o desempenho mais brilhante da jornada para Fábio Gomes que acaba com 24 minutos e 16 segundos nesta prova de 8 quilómetros, deixando o seu imediato a mais de 40 segundos. Jorge Moreira do Benfica ficar no segundo lugar do pódio com 25 minutos e um segundo adiante de João Pereira também do Benfica de 21 minutos e 11 segundos. Osvaldo Freitas do Natação de Rio Maior foi o quarto, Daniel Moreira igualmente do Benfica o quinto e desta maneira a equipa lisboeta conseguiu ser clara campeã nacional com 18 pontos somados adiante do maratonante do Portugal 59 pontos e da escola de atletismo Rosa Oliveira que somou 117 pontos. Agora estas figuras que temos aqui já são mais consensuais ainda em termos de conhecimento público nacional e até internacional estamos à partida para a prova feminina que propunha o regresso de atletas por maternidade já há algum tempo verificada Sara Moreira claro mas também mais recentemente Sandra Teixeira atleta do Sporting que está ali uma das referências do atletismo português no que respeita às distâncias entre médias grande participação tentativa de Ana Dulce Félix chegar ao seu sexto título nacional de cross longo uma hipótese muito considerável logo à partida réplica por parte de Sara Moreira que nunca ganhou até hoje o cross nacional longo mas tinha capacidade para discutir com Ana Dulce Félix nesta competição aqui disputada em Almeirim e depois muitas outras atletas algumas de proveniências diversas como bem sabemos estava de novo Vanessa Fernandes representar o Benfica até que já foi presente em campeonatos portugueses de quarta mato com várias camisolas do futebol do Porto e o Maratona Clube Portugal falamos da super triatleta sobretudo dos anos 2006 e 2007 que acabaria por ser a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim frente à prova entretanto rapidamente com Ana Dulce Félix e Sara Moreira a colocarem-se diante de Vanessa Fernandes e também a presença de Catarina Ribeiro atleta que trocou o Sporting Clube Portugal pelo Sport Lisboa e Benfica sendo a sua base o Sporting de Braga clube pelo qual foi medalha nos campeonatos da Europa de Sub-23 na distância de 10 mil metros e vem-se mostrando de facto uma atleta muito interessante para as distâncias clássicas mas também para o quarto amado atleta que neste momento está na terceira posição luta entrando a Dulce Félix e Sara Moreira era mais um grande picante para estes campeonatos talvez até o principal incentivo para as pessoas estarem aqui e estiveram em bom número e para isto ser seguido a nível nacional com muito interesse porque elas tinham estado ambas na Maratona de Nova Iorque no caso a Sara Moreira em estreia a Dulce Félix já lá tinha um passado importante foi lá que estabeleceu o seu récord pessoal aqui a vista de Rui Silva sobre a competição já falaremos do grande atleta escalabitano e Sportingista desde sempre a seu tempo nesta nossa reportagem mas voltando a Dulce Félix e Sara Moreira esse embate entre ambas acabaria realmente por ser favorável a Sara Moreira em estreia depois a Dulce foi ganhando as provas mais importantes em relação à sua rival e amiga do Sporting ou seja a primeira São Silvestre de Lisboa enfim toda a gente quer ganhar do calendário atlético mas a verdade é que aí a Dulce teve clara preponderância depois a Dulce Félix viria a ser atleta dominante nos campeonatos nacionais de estrada e esperava-se aqui agora no cross uma tentativa de desforra Sara Moreira tentou levar isso a peito e foi se adentando teve alguma vantagem e a Dulce Félix acabou por não descolar até certa fase face à sua companheira e rival atletas separadas praticamente por 3 anos de nascimento a Dulce nasceu em outubro de 1982 Sara Moreira no mesmo mês de 1985 Sara Moreira nesta regresso após pausa para a gravidez ocorrida no final de 2013 e aliás encetada precisamente quando ela foi campeã da Europa de pista coberta na prova de 3 mil metros aqui a coordenadora do artismo benficuista Ana Isabela Oliveira antiga recordista nacional do salto e comprimento e batata muito conhecida em Portugal que pelo meio dos campos a ver comparavam as modas no que respeita à disputa muito antecipada entre a Benfica e Sporting pela luta pelo triunfo coletivo também nesta prova o triunfo individual aqui parecia destinado a Sara Moreira a atleta Nortenha este ano pela primeira vez no Sporting adiantou-se em relação a Ana Dulce Félix que teve uma vintena de metros de avanço nesta fase de pensar-se que era decisivo a Ana Dulce Félix que acabou por ser incitada no sentido de tentar chegar à sua rival por parte de Salmeiro Araújo que continua a ser a sua treinadora a mais famosa técnica do atletismo de sempre em Portugal continua a guiar a Ana Dulce Félix nesta fase adiantada da carreira da atleta do Benfica Ana Dulce Félix que portanto recuperou como vemos e a partir daqui tudo estava completamente em aberto Sara Moreira sentia de nova pressão da sua rival que lhe tinha ganho nos nacionais de estrada na Maia como última prova muito importante antes de novos campeonatos nacionais Ana Dulce portanto a calentar aqui o sonho para chegar ao sexto título vimos ali Salmeiro Araújo dando indicações à sua atleta que vai atacar aqui de forma totalmente decisiva Sara Moreira hoje por hoje será uma atleta mais rápida nas distâncias clássicas do que a Ana Dulce Félix como provou inclusive é o seu título europeu em 3 mil metros pouco antes da gravidez mas a verdade é que não conseguiu deter o final de Ana Dulce Félix entusiasmada claramente com a hipótese de conseguir mais um título para a sua coleção de facto histórico começa a aproximar-se dos máximos históricos das atletas Rosa Mota e Aurora Cunha uma vitória que foi brilhante Sara Moreira respondeu mas não conseguiu estar exatamente ao mesmo nível de Dulce Félix no final a gente chegava ao título com 25 minutos e 21 segundos Sara Moreira tardava na meta 13 segundos para 25 minutos e 34 segundos de tempo final Catarina Ribeiro mais para trás mantinha a terceira posição adiante de Vanessa Fernandes portanto o Benfica a colocar aqui três atletas nas quatro primeiras posições ao Sporting de nada valeu para o título coletivo a boa prestação de Leonor Carneiro quinta classificada Mónica Silva do Benfica terminou no sexto lugar adiante de Ana Mafalda Ferreira estreito agora no Sporting Clube Portugal depois a oitava posição para Daniela Cunha do Várzea nono lugar para Anália Rosa agora no Sporting a Atlanta que foi cinco vezes campeã nacional de cross curto e depois também outra Sportingista Sandra Teixeira no décimo lugar no final todas as contas feitas temos as opiniões da grande vencedora Ana Dulce Félix e de Sara Moreira sobre esta excelente competição Sim, já me acontece isso várias vezes sabia que a prova sabia não a prova só acaba na meta ainda faltava dois quilómetros quando não conseguia acompanhar a Sara porque o ritmo ia bastante rápido para mim senão tinha que acompanhar não podia ceder tão cedo e depois queria lutar pelo sexto título e foi sofrer até ao fim mas foi uma luta dura de conquistar quando passei pela minha treinadora ela disse-me já vi este filme em algum lado eu também já o tinha visto em vários sítios por isso pensei eu vou ganhar esta prova e acho que já passei isso várias vezes tenho que sofrer 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 e quando passei a Sara passei muito mais rápido ela se deu um bocado então costuma-se dizer quando é que vai na frente ilumina portanto foi isso que me aconteceu juntas ao título individual o coletivo o Benfica é campeão hoje também aqui a Almeir sim junto ao título individual e o objetivo principal claro que era vencermos por equipas já há muitos anos que Benfica não era campeão por equipas portanto eu e minhas colegas conseguimos dar essa vitória ao Benfica e estamos todas parabéns todas lutamos com o mesmo objetivo claro que eu tinha um objetivo a mais que elas que era o título individual portanto conseguimos tudo e estamos todos parabéns era algo que ambicionava era algo que acreditava que conseguia treinei muito como nunca treinei para esta prova abdiquei de uma coisa que gosto muito que é a pista coberta também por este objetivo aqui não foi possível tive uma adversária muito forte já sabia a partida que iria ter mas acho que aquilo que aconteceu hoje foi que eu não soube lidar com a corrida ou seja a minha estratégia não era esta a minha estratégia era aguentar o máximo de tempo com a primeira que à partida sabia que iria ser a Dulce e na última volta forçar o ritmo e tentar ganhar apanhei-me na corrida na frente numa fase que eu não estava à espera e acho que não arrisquei tudo aquilo que devia para dar ali o maior avanço que conseguisse o avanço foi pouco a Dulce animou apanhou-me e animicamente eu não consegui reagir àquela recuperação que ela teve e acho que foi isso que acabou por ditar depois o resultado final mas há que dar-os parabéns à Dulce esteve muito bem está a fazer história não corta mate e é de louvar isso e eu espero continuar a fazer história também estou cá é meu nono vice-título acho que um dia vai ser meu acredito que sim em termos coletivos na verdade o Benfica chegou de novo a um título nacional muitos anos depois uma vitória alicerçada por uma posição de primeira terceira quarta e sexta realmente um excelente total de 14 pontos permitiu bater o Sporting que teve as segundas quinta sétima e nona posições depois a Associação Despertiva e Cultural e Recreativa da Serena Clube da Associação de Atlantismo de Aveiro fechou o pódio totalizando 69 pontos na Câmara Municipal de Almeirinho Pedro Ribeiro festa benficista em Almeirinho o Sporting a manter aqui uma equipa muito forte mas na verdade os rivais da segunda centurada neste caso em feminino foram superiores faltava a prova masculina sénior para fechar os campeonatos nacionais de cross aqui em Almeirinho a prova que também se aguardava com muita expectativa alguns dos grandes nomes da atualidade estavam presentes e ir-se a ver também como é que reagiria o jovem atleta mais prometedor do momento o Rui Pinto atleta do Sporting de Boa Benfica que se havia sagrado uma semana antes praticamente campeão nacional de cross curto de facto em excelente forma Rui Pinto era um dos grandes candidatos mas tinha aqui outros rivais importantes primacionalmente também Rui Pedro Silva igualmente a corrida pela Benfica desde há um par de hábocas atrás Luciano Pimentel atleta a competir como individual regresso também de Rui Teixeira após problemas que teve com um período de afastamento por razões disciplinares diremos assim regressar também num plano interessante em campeonatos nacionais de cross que geraram a sua revelação há anos atrás para o mundo do meio fundo e fundo outros atletas também muito experientes presentes aqui nesta prova como Paulo Gomes com as cores do Benaventense Alberto Paulo o melhor corredor português de 3 mil metros de obstáculos também dos quadros do Benfica Hermano Ferreira neste ano no Sporting Clube de Portugal depois de ter estado no projeto que acabou por não avançar da equipa dos The Clean os atletas limpos projeto que esteve mesmo para envolver vários nomes chimeiros do meio fundo em Portugal mas acabou por não passar praticamente do papel para as pistas para as estradas e para os circuitos de cross momentos de lançamento da prova com o Rui Pinto ali colocado na 4ª posição vimos há pouco o Rui Silva Rui Silva esteve nos nacionais de cross curto mas não se encontrava em boas condições e acabou por chegar afastado da participação aqui nos nacionais de cross longo era logo um revés importante para as aspirações do Sporting Clube de Portugal em manter o título nacional nas suas mãos por outro lado também Manuel Damião igualmente no Sporting desde há um par de épocas desta parte acabaria por renunciar antecipadamente aos campeonatos nacionais de cross longo portanto o Sporting apresentava-se aqui numa situação de alguma debilidade face à afirmação da equipa do Sport Lisboa e Benfica afirmação essa que acabou por permitir aos lisboetas de vermelho controlar a competição praticamente de princípio ao fim quanto à disputa individual as coisas mantiveram-se equilibradas durante bastante tempo Rui Pedro Silva poderia ser um favorito a priori para esta prova em função do histórico que ele tem tido e também de ter conseguido algumas boas participações recentemente no entanto Rui Pinto tinha vencido nos nacionais de cross curto na guarda e Rui Pedro Silva tinha sido campeão nacional de estrada na Maia a 11 de janeiro também numa competição em que o Benfica acabou por dominar coletivamente precisamente adiante de Rui Pinto portanto jogos cruzados aqui em relação a estes atletas primeiras posições alternadas entre ambos Rui Pinto que na taça dos campeões europeus de cross disputada em Guadalajara em Espanha no dia 1 de fevereiro tinha sido o melhor dos benficistas na nona posição e aí também ele adiante de Rui Pedro Silva que foi o segundo benficista mas décimo terceiro da classificação total no meio de tudo isto a melhor arma do Sporting para tentar contrariar o Benfica poderia perguntar-se qual seria na verdade não era fácil encontrar alguém já que Pedro Ribeiro o marido de Sara Moreira estava aqui nestes campeões nacionais depois de ter sido ainda bem classificado no ano passado na prova longa com o quarto lugar mas claramente em menor forma nesta altura e depois ainda Ricardo Mateus a ser uma outra hipótese do Sporting para um lugar mais avançado na classificação individual mas não de modo de criar grande pressão sobre a equipa benficista como se via ao longo do percurso e a tomando por completo conta da classificação geral claro que era Hermano Ferreira o atleta do Sporting mais subido na classificação potencialmente para entrar na disputa das posições acímeiras com os atletas do Benfica Hermano que vinha de uma vitória com boa notoriedade na São Silvestre de Lisboa a 27 de dezembro essa tal prova que deu uma vitória clara de Ana Dulce Félix sobre Sara Moreira no entanto o atleta que também ganhou a corrida do Sporting a não conseguir de todo aguentar a falange vermelha e o autêntico intruso passa a expressão e obviamente entre aspas era mesmo como o Rui Teixeira que aqui vinha colocado entre os atletas do Benfica Rui Teixeira que foi em 2012 o segundo classificado nos campeonatos nacionais de cross longo atleta prometedor em cross e estrada ainda com algo para dar apesar do tempo passar e normalmente o tempo perdido em termos de alta competição é muito difícil de recuperar Também presente no grupo da frente Licínio Pimentel atleta que é colega de treino de Rui Pinto com o professor Paulo Colasso na verdade aqui dois amigos próximos a disputarem estas posições mas Rui Pinto acabaria por não deixar hipótese nenhuma à concorrência com um final muito forte mais uma vez ele que o ano passado se sagrou campeão nacional e melhor português na prova de 5 metros depois de muitos resultados interessantes e não deixou de fazer também estreias importantes em meias maratonas começou com o sétimo lugar na meia maratona de Barcelos mas depois já veio a ganhar a meia maratona de Famalicão a 30 de novembro é de facto um atleta com um grande futuro para esse tipo de disciplinas também um dia mas espera-se para já que aposte na pista seriamente nos próximos anos Portugal bem precisa ter um corredor de nível internacional em 5 mil e 10 mil metros isto lembrando que Rui Pinto formação da União Desportiva da Várzea para não variar foi até à data o último júnior português a conseguir estar numa final a nível dos jogos para os juniores de campeonatos mundiais para essa faixa etária nascida em novembro de 1992 Rui Pinto avançava para uma vitória e Licínio Pimentel manteve-se como o maior resistente de todos que vinham por trás mas mesmo assim não conseguiu fazer frente totalmente a Rui Pinto acabando por ceder por 6 segundos vitória do Benficista uma vitória que também ajudou a cimentar um triunfo coletivo do Benfica já lá iremos Rui Pinto na primeira posição com 35 minutos e 34 segundos Licínio Pimentel segundo 35 minutos e 40 segundos Licínio que assim volta a um excelente resultado depois de ter sido terceiro nos campeonatos nacionais de estrada na Maia vemos aqui o atleta que ocorreu de laranja Rui Pedro Silva na terceira posição o quarto lugar de muito boa fatura para Rui Teixeira este regresso que se saúda a uma posição relevante no cross depois Ricardo Ribas a manter a quinta posição adiante de Hermano Ferreira num duelo entre maratonistas assumidos o sétimo lugar ia para Alberto Paulo o antigo madeirense há largos anos do Benfica e que tinha sido em 2013 segundo tanto nos campeonatos no cross curto como no cross longo depois oitavo lugar para Paulo Gomes nono José Moreira décimo Bruno Silva temos agora as entrevistas com o vencedor Rui Pinto e com o segundo classificado Licínio Pimentel a partir do meio da prova senti que podia assumir a prova e que poderia aguentar bem até a parte final e pronto fiz isso o Licínio aguentou-se muito bem é um atleta que eu conheço bem porque treina comigo e pronto conhecendo o Ben também tentei ajudá-lo de certa forma uma parte na corrida porque não interferia com a classificação do Benfica e depois pronto fiz o que tinha a fazer e fui tentei-me isolar para vencer a corrida tem um significado especial para ti no mesmo ano que andares o curto e o longo tem porque assim eram corridas que eu tinha o sonho de vencer quando me iniciei no atletismo vi referências de atletas que eu gostava muito a vencer estas corridas e sabia a dificuldade que era então tomei opções muito cedo para um dia conseguir chegar ao mais alto nível felizmente penso que foi a escolha acertada e hoje e no domingo também foi a prova disso e estou muito contente com o percurso que estou a fazer há 10 anos que tento um lugar no pódio luto de ano para ano andei sempre a fugir tenho 4 4 vezes 4 4 4 lugar tenho 2 vezes 5 5 5 5 5 e esta foi a minha primeira ida ao pódio depois de 20 anos de atletismo e nos últimos 10 anos fiquei sempre nos 8 primeiros pódios coletivos portanto mais uma vez o bem fica a ficar na primeira posição posições de atletas primeiro, terceiro, quinto e sétimo somou 16 pontos Sporting com o 6º lugar Dermano Ferreira com o melhor depois 11º posto que veio a caber Pedro Ribeiro 12º para Ricardo Mateus o 15º para António Silva fica com 44 pontos muito longe dos seus velhos rivais da 2ª circular Lisboeta de tal maneira foi assim que o Maia Atlético Clube acabou por ficar apenas a 5 pontos do Sporting melhor atleta do Maia é Rui Teixeira na 4ª posição depois o 10º lugar de Bruno Silva 14º posto de Daniel Pinheiro e 21º para fechar a equipa de Vítor Oliveira A seguir temos as entrevistas com os responsáveis pelas secções do Benfica e do Sporting ou com os responsáveis atléticos dos dois clubes da capital também a ter a sua palavra o presidente da Câmara Municipal de Almeirim e finalmente o balanço do presidente da Federação Portuguesa de Atletismo Jorge Vieira primeiro porque ganhámos em séniores e em séniores masculinos e femininos e também em júniores coletivamente falando mas sim ganhámos quer os séniores masculinos quer os femininos foi individual e coletivo o que é muito bom e foi pena que os júniores não tivessem ganho mas não podemos ganhar tudo também há outras vitórias como foi por exemplo no SUB 23 que também creio que a nível de jovens masculinos e femininos também ganhámos portanto concordo consigo é uma jornada muito importante para o Almefica não podemos apostar só em grandes craques temos que começar a fazer um trabalho de base o país e os clubes não suportam hoje em dia grandes contratações e portanto grande parte do trabalho que aqui está é um trabalho de base que deve ser realçado o mérito quer à coordenação da professora Ana Oliveira quer aos técnicos que o acompanham e depois ao valor dos pobres atletas também como é óbvio quer dizer sabíamos que era difícil mas possivelmente também tínhamos alguns argumentos para poder ser primeiro pronto não correu não correu como eu esperava faltaram alguns atletas à última da hora também para o hospital mas isto não serve de desculpa porque conta a classificação e vamos tentar realmente arranjar a forma de isto ser de outra forma porque de facto eu esperava principalmente nas meninas ganhar por equipa sinceramente quem sabe mas como disse há momentos em que nos ultrapasse e nós não sabemos o que é que não há nada a fazer portanto temos que aguentar infelizmente foi foi um campeonato que do ponto de vista desportivo foi muito interessante e em termos daquilo que é o evento em si para a Almeirim foi muito importante uma vez que tivemos aqui quer nos masculinos quer nos femininos os melhores atletas do país e que já por si também são atletas de nível internacional e todos estes eventos que possam trazer nomeadamente a cidades que não são as grandes capitais este tipo de evento faz com que para além do próprio evento em si também haja a disseminação daquilo que é o desporto neste caso do atletismo e um fator de motivação para as centenas de atletas que estão em formação e que sonham naturalmente de chegar a estes palcos o balanço deste campeonato nacional disputado em Almeirim é extremamente positivo foi uma das nossas melhores organizações e foi boa organização porque contámos com um apoio extraordinário da Câmara Municipal de Almeirim naturalmente da competência técnica organizativa também para além dos nossos serviços da Federação da Associação de Atletismo de Santarém e depois o percurso bem escolhido percurso agradável que todos os atletas gostaram todos os clubes gostaram com público o que é sempre importante e com competitividade portanto houve uma boa competição desportiva entre os nossos principais atletas e principais clubes e tudo isso são os ingredientes para que o sucesso esteja garantido e aqui foi garantido como um balanço final excelentes campeonatos nacionais de Corta-Mato uma revelação vinda de França como aconteceu várias vezes no passado no que respeita à prova junior feminina uma afirmação das classificações coletivas do Sport Lisboa e Benfica mas também do VAR no que respeita aos escalões mais jovens e em relação aos atletas séniores sobretudo o sexto título de Ana de Luz Félix mostrar-se uma marca extraordinária e também a afirmação de Rui Pinto como um excelente corredor de Corta-Mato e de Estrada e de Estrada